Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando uma revisão para a disciplina de segurança da informação com vistas a nossa prova AV1 de 2018, segundo semestre da Uni Carioca. Então a ideia é que isso não substitua a preparação, o estudo, e sim ajude, quer dizer, oriente de forma que vocês possam direcionar os seus esforços para os objetivos principais da disciplina que não é segredo para ninguém, está lá descrito no nosso plano de ensino e no nosso plano de estudo, ok? A única coisa que eu vou fazer é simplificar aqui a vida de vocês mostrando esses objetivos então, ok? Então vamos começar. Bom, a primeira questão, ela vai questionar sobre os componentes da segurança da informação, porque hoje nós temos um problema muito grave no mercado, que é o seguinte, como a grande maioria dos profissionais de segurança da informação são de base tecnológica, são da área tecnológica, existe uma confusão muito grande do mercado que confunde a segurança da informação com a segurança de redes, também conhecida como segurança cibernética, né? Mas na verdade a segurança da informação, ela extrapola o limite tecnológico, ela também aborda questões de natureza física e questões de natureza humana, né? De forma que você precisa desses três pilares para poder montar uma estratégia de segurança da informação que realmente atenda às demandas do teu negócio, né? Bom, então seria basicamente assim, eu tenho aqui a segurança da informação como um todo, né? É a disciplina, né? A área de atuação que deve ser orientada pelo negócio, que deve ter os objetivos do negócio acima de qualquer outro critério, né? Para a escolha das soluções. Mas essa segurança da informação, ela é dividida em três segmentos, como eu falei, certo? A segurança de recursos humanos, que é aquela onde nós nos dedicamos a fazer treinamento das pessoas, capacitação, motivação principalmente, fazer com que as pessoas compreendam a importância da segurança e pratiquem a segurança da informação como sendo algo absolutamente natural nas suas vidas. Como é, por exemplo, quando nós colocamos o cinto de segurança, quando entramos no carro, ou quando nós olhamos para um lado e para o outro da rua antes de atravessar. Então a ideia é que nós possamos, dentro do campo da segurança de recursos humanos, preparar as pessoas para que elas desconfiem, para que elas tenham mais atenção, mais cuidado na hora de acessar recursos, principalmente recursos na web, né? Evitando problemas posteriores. O segundo segmento da segurança da informação é a segurança física, que é aquela destinada a proteger os ativos da informação, né? Proteger contra ameaças físicas, como inundações, incêndios, sabotagens, problemas decorrentes de falta de energia, enfim, toda aquela parte, aquela gama de problemas que estão relacionados com a parte física, né? Então não adianta nada a gente ter uma excelente segurança tecnológica, pessoas conscientizadas e treinadas, e termos problemas de natureza física que destroem, por exemplo, os nossos dados, né? E o terceiro segmento, mas não menos importante, é claro, o segmento de segurança de rede, que vem sendo confundido com a segurança da informação no mercado, mas que, na realidade, apenas cuida da parte cibernética, da parte tecnológica da segurança da informação, ok? Bom, a segunda questão da prova, ela questiona os atributos da informação que nós discutimos exaustivamente durante uma aula inteira, né? Então, dentro da segurança da informação, nós temos aí os atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade, como a tríade da segurança da informação, são os mais importantes, são aqueles para os quais todas as soluções de segurança são direcionadas, e nós temos os chamados atributos auxiliares, como a autenticidade, o não repúdio, a legalidade, a confiabilidade e vários outros. Bom, é claro, desculpe, é claro que nesse slide aí eu destaquei apenas aqueles que eu considero que são essenciais para o nosso instrumento de avaliação, né? A confidencialidade é uma garantia de que uma informação não será acessada, vista, conhecida, por alguém não autorizado, a integridade é uma propriedade que busca garantir que uma informação não tenha sido alterada ou corrompida por alguém não autorizado, tá certo? Ou seja, é a garantia da completude e exatidão da informação. A disponibilidade é uma garantia de que uma informação autêntica, íntegra, poderá ser acessada sob demanda, ou seja sempre que necessário, por alguém que tiver os correspondentes direitos de acesso, certo? A autenticidade é a garantia de que uma informação provém efetivamente de quem se manifesta origem da mesma. O não repúdio, também conhecido como irretratabilidade, as traduções dos termos em inglês, elas às vezes variam nos documentos em português. Então, o não repúdio ou irretratabilidade, basicamente é a mesma coisa, né? De respeito à impossibilidade de que tanto o autor quanto o receptor de uma informação possam negar a autoria dos seus atos, ou seja, o emissor negar que enviou ou que usou uma determinada informação, como por exemplo a senha de um cartão, e o receptor negar que aquela transação ocorreu, como por exemplo o estabelecimento comercial que recebeu um pedido feito por alguém através de um cartão de crédito, ok? Então, essa seria a característica do não repúdio ou irretratabilidade. Além disso, temos outros termos, como por exemplo a confiabilidade, cuidado para não confundir com confidencialidade, os dois são completamente diferentes. A confiabilidade é uma propriedade que busca garantir que os nossos sistemas, as nossas implementações, elas efetivamente correspondem aos projetos, às especificações que foram feitas no decorrer do desenvolvimento do projeto dessa aplicação, seja ela de segurança ou não, tá? Então a confiabilidade é um aspecto extremamente importante, principalmente para quem desenvolve os sistemas. E a legalidade é uma característica da informação que garante que aquilo está sendo feito de acordo com um processo legal, seja ele estabelecido por lei, regulamento ou até mesmo por uma política de segurança. Parece que não, mas esse atributo é muito importante, porque quando nós temos, por exemplo, incidentes de segurança que são feitos por administradores de sistemas ou de bases de dados, ou seja, eles têm as credenciais legais para destruir informações, para alterar informações, para acessar informações que eventualmente não deveriam estar acessando, ou alterando, ou destruindo, esse ato, então, ele seria considerado ilegal dentro de um estabelecimento de confiança, de um nível de confiança entre a empresa e esse colaborador. Nesses casos, nós dizemos que o incidente, então, seria de legalidade, tá? Então vamos ler um pouquinho sobre isso, para vocês não terem problemas, dificuldades na identificação de qual tipo de incidente ocorreu num cenário que eu vou colocar para vocês na prova, num cenário bastante próximo do real. Bom, a terceira questão, eu não vou aqui ficar novamente explicando para vocês quais são as características dos tipos de malware, mas eu preciso que vocês façam um resumo pequenininho onde as diferenças entre os tipos de malware possam ser percebidas, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver nos livros, se dizer que Trojan Horse, cavalo de Troia, é um tipo de vírus. E não está errado. Acontece que na classificação, o vírus é qualquer tipo de malware, né? Que depende da ação humana, para ele se propagar, para os seus efeitos maliciosos, maléficos, poderem ser estartados, iniciados, mas ele tem uma característica fundamental que o diferencia do Trojan. Toda vez que o vírus é executado, ele se multiplica, ele se propaga, aderindo a outros arquivos executáveis. Enquanto isso, o Trojan Horse não. Quando ele é executado, o Trojan Horse também é um malware que fica aderido, anexado a um programa executável, mas quando ele é executado pelo usuário, ele apenas cumpre a sua missão, a sua finalidade, normalmente, é de instalar um backdoor, né? Praticar um ataque, fazer alguma coisa do tipo, né? Por exemplo, executar um buffer overflow, abrir um backdoor, coisa parecida, mas ele não se propaga para outros arquivos. O Worm, o Worm também é um malware absolutamente típico, porque o Worm, ele se propaga na rede sem necessidade nenhuma da intervenção de uma pessoa, ou seja, ninguém precisa executar o Worm. Ele vai pela rede sozinho. E outra peculiaridade do Worm extremamente importante é que ele não precisa de um hospedeiro, né? Quer dizer, o Worm, o malware Worm, ele fica como um arquivo executável, né? Normalmente com uma combinação de caracteres, .exe, e ele próprio tem lá uma dinâmica, uma mecânica de operação. Ele fica presente em memória principal, fazendo uma série de procedimentos no intuito de se propagar através da rede. O ransomware, por exemplo, é um malware que tem a especificidade, né? De buscar, conquistar, dominar os dados do usuário através da sua criptografia e exigir um resgate, né? Ransom, em inglês, é resgate. Então exigir um resgate, normalmente em bitcoins, né? Para poder liberar a chave de criptografia que foi usada para sequestrar esses dados. Então, por favor, façam uma lista, né? Daqueles, todos aqueles malware, né? Que eu coloquei para vocês lá na apostila e façam uma pesquisa aí na internet. Procuram definir uma característica que diferencia um do outro para que vocês possam acertar essa questão na prova sem dificuldade. Ok? Bom, a quarta questão, ela diz respeito ao tipo de ataques, né? Quer dizer, a primeira parte são as ameaças, os malware, né? Agora a gente vai falar dos ataques, ou seja, de sistemáticas de ataque. Então, por exemplo, nós temos um tipo de ataque muito popular que é o phishing scan. Como vocês podem ver aí na figura, está lá o cara com a máscarazinha, né? Tentando fazer uma pescaria de senhas, né? Então ele normalmente manda um e-mail, né? Com algumas características muito pessoais, às vezes até identificando o nome da pessoa, ou até uma informação que é facilmente obtida através de sites, né? Da justiça, como o CPF das pessoas, endereços e tudo mais, de forma que aumenta a credibilidade. O usuário cai, ele clica na opção, digita informações pessoais e acaba sendo hackeado depois, né? Posteriormente, através do roubo das suas identidades pessoais. Então o phishing scan, ele já tem evoluído, né? Hoje você tem modalidades mais avançadas como o SPER phishing, SPER no sentido de lança, né? Então ele é direcionado para uma pessoa específica, né? Então é uma pesquisa muito mais detalhada das características pessoais de cada um, de forma que quando o e-mail malicioso é enviado, ou o link, a página maliciosa é enviada, com o objetivo de fazer a pescaria das credenciais, das senhas, né? O usuário está completamente envolvido e acha realmente que está se relacionando com o banco, ou a sua empresa, quando na realidade é apenas um malware, né? Bom, um segundo tipo aí de ataque é o ataque de negação de serviço, que é aquele ataque onde você sobrecarrega o dispositivo-alvo, né? Com requisições que ele consome recursos, né? Como CPU e memória para atender. É um tipo de ataque devastador, porque hoje ele está muito evoluído, ele é feito através de várias camadas, de forma que a identificação da natureza do ataque, como negação de serviço, é extremamente difícil, certo? Então, é um tipo de ataque realmente que deve preocupar, porque não há nenhuma ação de proteção garantidamente segura contra ataques de negação de serviço. Um outro exemplo aí de ataque que pode ser feito também é um ataque de personificação, né? Uma pessoa se fazer passar por outra, né? Um spoofing, por exemplo, onde ela, enfim, consegue roubar a identidade de outra pessoa através de credenciais, através de senhas ou coisas parecidas para entrar nos seus arquivos pessoais ou coisa parecida, né? O ransomware também é uma outra modalidade de ataque extremamente perigosa, a gente já falou, aonde os dados são totalmente criptografados e apenas mediante pagamento de uma quantia, os hackers liberam a senha de criptografia, tá certo? Bom, uma outra modalidade de ataque é o ataque de bruta força, né? O ataque é onde você procura testar vários logins em várias máquinas no mundo, né? Usando senhas padrão ou senhas muitas vezes até adivinhadas, entre aspas, né? Através de engenharia social, através de phishing, scan, né? Então é uma modalidade de ataque também bastante comum, bastante popular, né? Outra modalidade, apenas para exemplificar aqui, existem vários outros lá na nossa postila, né? O escaneamento de portas, né? Que é a verificação de serviços que estão habilitados em roteadores, em máquinas e servidores com o objetivo da exploração de eventuais vulnerabilidades ali presentes, tá? Então existem vários tipos diferentes, estão lá na postila, né? Lá no nosso material didático, procurem fazer um resuminho de cada uma delas, entender cada um deles aí, para a gente poder ter sorte aí na nossa resolução, ok? Bom, agora vamos falar das defesas, né? Defesas são recursos que nós usamos para combater os ataques, combater os malware, né? Então o primeiro recurso, e talvez o mais importante de todos, sem sombra de dúvida, é o IDS, né? Que significa Intrusion Detection System, que é um software, né? Que você quando coloca na tua instalação, ele basicamente tem uma base de dados, né? Com modalidades típicas de ataque, tá certo? A gente chama isso de assinatura de ataques, mas com o decorrer do uso dele, ele vai aprendendo o que é um ataque, o que é uma situação normal, que é o que nós chamamos de heurísticas, ou seja, comportamentos, tá certo? Os IDS, eles são fabulosos, eles podem ser direcionados à proteção da rede, como vocês estão vendo aí na figura, né? Entre o firewall e o router, você coloca um network-based IDS, então ele fica ali capturando o tráfego que está passando pelo segmento de rede e toma decisões. Se for um IDS, ele apenas vai emitir alarmes. Se for um IPS, ele eventualmente pode bloquear recursos que aparentemente estão sendo atacados. Além dos IDS de rede, nós temos os HIDs, né? Os HIDs, os Host-Based IDS, que são aqueles que a gente instala em máquinas, em servidores. Também funciona da mesma maneira, com assinaturas e com heurísticas, né? Mas a principal característica dele é que ele vai sendo ajustado ao longo do tempo, de acordo com a realidade da tua rede, então ele tem o potencial de ser realmente uma ferramenta das mais completas e mais poderosas no cenário das defesas. Não por acaso, são ferramentas bastante caras, né? Bom, um outro exemplo aí de defesa é o firewall. O que é o firewall? O firewall é um dispositivo de borda, ou seja, um software, uma aplicação ou um equipamento que você coloca normalmente para defender um determinado período, pode ser, desculpa, um determinado perímetro, né? Por exemplo, pode ser o firewall do teu computador, que está protegendo apenas o seu computador, é um perímetro, né? Que distingue o teu ambiente particular, privado, do ambiente da rede e pode ser também na borda da sua rede, protegendo uma rede privada de uma rede pública, né? Bom, diferentemente do IDS, o firewall, ele é baseado em regras, né? Regras estáticas que são feitas antecipadamente, né? E que, com base em endereços IP, em protocolos de transporte, em protocolos e números de porta, né? E CMP também, eu posso criar as ACLs, né? Access Control List, que são regras que eu vou colocar no firewall que vão, por exemplo, me bloquear o acesso indesejado e permitir o acesso desejado. Então, essa é a ideia do firewall. O firewall, naturalmente, é bem mais limitado do que o IDS e o IPS, mas é uma ferramenta bastante acessível e barata para a maioria das empresas e pessoas físicas, ok? Bom, uma outra defesa é a VPN, né? A VPN é um recurso extremamente atual, importante, que vem sendo adotado por muitas empresas, né? Com o objetivo de fazer a interligação entre matrizes e filiais como se todos estivessem numa mesma rede local. Então, a ideia da VPN é usar um recurso barato, que é o caso da internet, para fazer o tráfego entre ambientes privados de redes corporativas e também, por exemplo, existem dois modelos, né? Existe a VPN da máquina do usuário para um gateway de VPN, ou seja, para a rede privada, e existe a ligação de duas redes privadas, ou seja, entre gateways e VPN, tá certo? Independentemente da modalidade, a VPN pode te oferecer três serviços, três facilidades. Que facilidades são essas? Primeiro, o encapsulamento dos dados, ou seja, você vai omitir os IPs que estão sendo utilizados naquela comunicação de origem e de destino, tá certo? O segundo recurso é a criptografia dos dados, ou seja, todo o seu tráfego, ele vai encriptado. A única coisa que vai ficar visível vai ser o cabeçalho externo, onde você vai ter basicamente apenas os IPs, que não são, como eu já falei, com a garantia do encapsulamento, né? Os IPs de quem realmente está nessa conversação, tá? E a terceira funcionalidade oferecida pelas VPNs é a autenticação de todas as mensagens, ou seja, a garantia de que alguém que está tentando acessar a sua VPN, fazendo o mandemido ou coisa parecida, não vai conseguir interceptar o tráfego ou introduzir alguma mensagem no meio de um fluxo que já esteja devidamente autenticado e estabelecido. Ok, pessoal? Então, essas aí são as três principais defesas que a gente precisa conhecer em detalhes aí para não ter problemas. A sexta questão é específica sobre VPNs, né? Então, já dei uma adiantada no assunto na questão anterior, apenas para a gente fortalecer aí, vocês estão vendo na figura, né? Que as conexões feitas através de VPN, elas são encriptadas, na verdade, não somente encriptadas, elas também são autenticadas e são encapsuladas, né? Os sites, os hackers, né? Eles não conseguem acessar, porque eles vão precisar ter uma autenticação normalmente baseada em certificação digital, né? Ou, pelo menos, em autenticadores robustos, chave pública e privada, com base em criptografia assimétrica, né? Agora, nós temos uma grande desvantagem, que é o uso da internet, né? Então, naturalmente, nós temos aí problemas de flutuação, de demanda, né? De atendimento de demanda, porque a internet não há, não tem como garantir qualidade de serviço. Então, eu posso ter problemas, né? De desempenho usando VPN. Essa é a principal desvantagem do uso das VPNs. Com relação à segurança, não, porque o que se cria é um túnel encriptado, e o máximo que as pessoas na internet vão poder fazer é destruir o seu tráfego, o seu fluxo, né? Seria um ataque aí, no caso, à integridade. Mas ataque à confidencialidade, ataque à autenticidade e tal com as VPNs é absolutamente impossível, ok? Bom, a sétima questão, ela pede para você identificar características de algoritmos simétricos, né? Então, eu acho que para a gente memorizar isso, para a gente ter uma facilidade aí na compreensão e na absorção desses conhecimentos, é interessante a gente olhar uma comparação entre a criptografia simétrica e a assimétrica, né? Então, por exemplo, de cara, o que a criptografia simétrica e a assimétrica tem diferente de respeito às chaves? Bom, a simétrica usa apenas uma chave, que é compartilhada entre duas ou mais entidades, tá certo? Enquanto isso, a criptografia assimétrica, ela tem apenas um par de chaves para cada usuário, tá certo? Ou seja, o crescimento da criptografia simétrica, ele é, da criptografia assimétrica, perdão, é linear. Enquanto num esquema global de criptografia simétrica, eu teria um crescimento exponencial de chaves, porque eu teria que ter um par de chaves diferentes para cada par de usuários. Para garantir uma confidencialidade completa, teria que ser assim. Ok? Bom, a troca de chaves na criptografia simétrica, ela tem que ser feita out of band, ou seja, antes do procedimento criptológico começar a agir. Ou seja, você precisa de um canal seguro para a combinação, para a troca dessas chaves. Enquanto na criptografia assimétrica, isso não é necessário. Ou seja, na própria mensagem criptografada, eu já posso mandar uma chave que também, uma chave simétrica no caso, que também já está criptografada, tá certo? Com base na chave pública do destinatário. Então, eu não tenho aquela etapa preliminar de negociação de chave na criptografia assimétrica. A coisa já pode ir diretamente, né? Agora, vamos lá, isso aí é importante, tá, pessoal? Caveirinha aí, vai cair na prova, hein? Olha isso. Na criptografia simétrica, os algoritmos são muito rápidos. Por que que eles são rápidos? Porque eles basicamente vão usar operações de EXOR, que é uma operação extremamente rápida, feita pelos processadores, vão usar permutações, substituições e deslocamentos. É basicamente o que você tem em criptografia simétrica, apenas isso. Então, ela é muito rápida. Em comparação, a criptografia assimétrica, ela tem algoritmos extremamente complexos, baseados em teoria dos números, baseados em números primos, são exponenciações, são logaritmos, né? São divisões, enfim, são procedimentos matematicamente complexos, que provocam, obviamente, um maior custo computacional. Então, é lógico que em termos de desempenho, a criptografia simétrica é muito melhor do que a assimétrica, ela é muito mais rápida, né? É claro que tem o ônus na necessidade da troca da chave num meio seguro, tá certo? Por isso que eu disse a vocês em sala de aula que, na verdade, a criptografia assimétrica, ela não substitui a simétrica, ela complementa, tá certo? Bom, já falei sobre a questão do número de chaves, né? Se eu usasse um sistema global, simétrico, eu teria que ter um par de chaves combinado pra cada par de usuários, um par de chaves não, né? Uma chave combinada pra cada par de usuários, então o crescimento seria exponencial, certo? Enquanto na criptografia assimétrica, seria linear. Cada novo ser humano na Terra apenas precisa criar o seu par de chaves, e esse único par de chaves, ele lhe permite uma comunicação autenticada e criptografada com qualquer outro ser humano do planeta. Tá certo? Bom, qual é o uso típico, então, da criptografia assimétrica? Primeiro, bulk encryption, ou seja, a criptografia do tráfego, do fluxo. Isto não é feito com a criptografia assimétrica. Inclusive, os algoritmos assimétricos têm limites extremamente reduzidos de número de bits que podem ser encriptados numa única operação. Então, na prática, a criptografia assimétrica, parte da confidencialidade, da criptografia assimétrica é usada apenas para a criptografia de uma chave simétrica. E aí, a partir do momento que a chave simétrica foi trocada com segurança, usando a criptografia assimétrica, então eu posso passar a criptografar todo o meu tráfego apenas com a criptografia assimétrica. Lógico que eu posso continuar usando a autenticação, usando os recursos de integridade e de não repudiação da criptografia assimétrica, que não existe inassimétrica, tá certo? Como a gente vai ver agora no próximo tópico. Então, é importante também, bota a caveirinha aí do lado, o que a criptografia simétrica lhe oferece? Apenas confidencialidade. Ela não lhe dá autenticidade, ela não te garante integridade, não te garante não repúdio. E a criptografia assimétrica? Confidencialidade limitada, ou seja, existem tamanhos máximos para as informações que podem ser criptografadas, mas isso não é problema, porque, na verdade, a criptografia assimétrica é usada para criptografar chaves simétricas, tá certo? Agora, autenticação, integridade e, consequentemente, não repúdio, porque o não repúdio é obtido através da autenticação, juntamente com a integridade, esses recursos todos são, então, oferecidos apenas pela criptografia assimétrica. Tá certo, pessoal? Então, é só a gente olhar aí essa tabela aí, entender essas questões, fazer mais algumas pesquisas, um resumim, questão dada. Ok? Oitava questão. Oitava questão, ela faz uma comparação, ela questiona, né, alguns aspectos das cifras de bloco e de fluxo, né? Na realidade, nós também vamos explorar um pouco desse conceito nas questões discursivas. Então, vamos ver aqui com calma, com atenção, essas questões. Bom, primeiro, vamos entender o que é uma cifra de bloco. Cifra de bloco é uma cifra, onde eu pego o meu arquivo a ser criptografado, divido ele por blocos de tamanho fixo e embaralho cada um desses blocos. É lógico que existe uma grande possibilidade do último bloco não ter a mesma quantidade de bits do que os anteriores. Então, numa situação como essa, é lógico que na cifra de bloco eu preciso completar o último bloco com zeros para que ele possa ter o mesmo tamanho dos demais blocos. Tá certo? Então, aí você faz um conjunto de operações simétricas, né? Como já falei, as operações de XOR, permutação, substituição e deslocamento dentro de cada bloco para poder formar blocos criptografados. Tá certo? Se eu não fizer nenhuma alteração, cada bloco desse vai ser um trecho, um pedraço do meu arquivo encriptado. É claro que nós vamos ver no próximo slide, tem uma figura para me ajudar, que se eu fizer isso, eu vou estar facilitando sobre a maneira o trabalho do criptoanalista. Por quê? A criptografia do mesmo bloco com a mesma chave sempre vai gerar o mesmo criptograma. E isso permite a descoberta de padrões que podem vir a quebrar a cifra. Tá certo? Como eu já falei várias vezes em sala de aula, isso daí foi usado na Segunda Guerra Mundial pela equipe de Alan Turing para quebrar a Enigma, a máquina alemã de criptografia. Tá certo? Bom, e o que seria a cifra de fluxo, que ele chama de Stream Cipher? A cifra de fluxo é uma cifra onde você vai criptografar bit a bit. Na realidade, o único algoritmo de fluxo que chegou comercialmente até nós e foi usado durante muitos anos no SSL, hoje já não é mais utilizado por uma série de razões, tá certo? Foi o RC4. O RC4 é o único algoritmo de fluxo que a gente conhece, conhece a história dele, porque é um algoritmo muito bom, muito competente, mas ele tem um problema muito grave. Ele é proprietário, ele é comercial. Então, você precisa pagar para usar o RC4. Tá certo? Bom, o RC4 foi uma grande sacada, o que os caras fizeram foi pegar uma chave, criar um vetor com essa chave, fazendo naturalmente procedimentos entrópicos, para que esse vetor fique confuso, bastante confuso, e depois, o fluxo de dados, ele é criptografado de 1 a 256 bits usando aquele vetor. Tá certo? Não vou explicar detalhes do RC4, mas eu vou dizer para vocês que é um algoritmo extremamente poderoso, um algoritmo com bastante entropia, tá certo? E que naturalmente, apenas para ele dar certo, eu preciso garantir uma regra básica da cifra de fluxo. É que a chave, ela nunca pode se repetir. O que a gente chama de one-time pad. Então, a chave não pode se repetir. Eu tenho que garantir que, quer dizer, é lógico que ela pode estatisticamente se repetir um dia, mas que essa repetição, ela não tem uma frequência definida, não é previsível. Tá ok? Então, são as características da cifra de fluxo. Então, vamos lá. Exemplo de cifra de fluxo, apenas o RC4. Exemplo de cifra de bloco, praticamente todos os outros que a gente falou em sala de aula. O DES, o triple DES, o AES, o IDEA, Blowfish, enfim, todos os outros algoritmos simétricos, que a gente discutiu em sala de aula, são algoritmos de bloco, não são algoritmos de fluxo. De fluxo é só o RC4 mesmo. Tá legal? Então, temos aqui uma comparação. Então, na cifra de fluxo, eu vou criptografar pequenas unidades do texto claro, enquanto na cifra de bloco, eu vou pegar um bloco de dados. Esse bloco, ele, a primeira cifra de bloco comercial foi o DES, esse bloco era de 64 bits. Hoje, no AES, nós temos um tamanho de bloco mínimo de 128 bits, podendo chegar até 256 bits. Tá certo? Então, é uma quantidade bastante razoável de bits em comparação com a cifra de fluxo. Ok? É óbvio que, pelo que eu expliquei pra vocês, dá pra perceber que a cifra de fluxo é muito mais rápida do que a cifra de bloco. Na cifra de bloco, você fica vários milissegundos ali, num único bloco, criando a entropia com os bits dele, antes de liberar e passar pro próximo bloco. É como se fosse o processo de embaralhamento de um baralho de cartas. Você demora um tempo pra poder fazer aquilo. Certo? Bom, é... Então, a cifra de fluxo, ela processa os elementos de entrada continuamente, produzindo uma saída de um elemento de cada vez. Então, como eu falei pra vocês, no caso do SC4, ele vai, arbitrariamente, isso é pseudo-aleatório, pegar de um bit a 256 bits e fazer um XOR com a chave que tá dentro de um vetor de 256 bits. E aí, você vai pegar parte diferente do vetor. Não vai ser sempre do primeiro bit, ao último, enfim, em função da dinâmica pseudo-aleatória do RC4. Ok? Enquanto isso, na cifra de bloco, o processamento vai ser de bloco a bloco, um bloco de cada vez, produzindo uma saída de mesmo tamanho do bloco. tá? Então, se eu vou fazer um bloco de 128 bits, a minha saída também tem 128 bits. A cifra de fluxo é uma cifra mais simples, então, ela requer muito menos código, né? Naturalmente, por conta disso, ela é excelente, é própria pra implementação em hardware, né? Enquanto as cifras de bloco demandam mais código pra implementação, mas são mais adequadas pra implementação em software. já falei também na cifra de fluxo eu vou usar a chave apenas uma vez, né? As próximas serão mutações da chave original e na cifra de bloco você usa a mesma chave. Sempre. É claro que os mecanismos atuais eles fazem um esquema de temporaqui, né? Faz com que a chave seja alterada periodicamente. No caso, por exemplo, do e-commerce a gente usa a chave de sessão, ela também não dura a vida toda, dura apenas alguns segundos pra evitar qualquer tipo de possibilidade de criptoanálise ou coisa parecida. Um exemplo aqui de cifra de fluxo ele fala do on-time pad, mas o on-time pad não é um algoritmo comercial, é um algoritmo didático, né? Então, a cifra de fluxo que a gente precisa que vocês conheçam é um RC4, tá? Não confundir, tem o RC3, tem o RC5, que são cifras de bloco, o RC4 é a única cifra de fluxo comercialmente acessível pra todos nós, tá? Enquanto na cifra de bloco nós temos aí o DS, o triple DS, o AS, o IDEA, o Blowfish, o 2Fish, tem vários algoritmos possíveis, tá certo? Durante muitos anos, como eu falei, o RC4 foi usado no SSL, certo? e eu também já comentei que a cifra de fluxo é mais própria pra implementações em hardware, enquanto a cifra de bloco é mais fácil de se implementar em software, né? O mundo hoje é um mundo de cifra de bloco, na verdade. Bom, agora as discursivas. As discursivas, elas vão ser baseadas, as duas discursivas, nos modos de operação que a gente falou em sala de aula, tá? Então não é decoreba, é apenas compreensão, tá? Então vamos entender. Primeiro, por que é que nós usamos os modos de operação? Claro que esses modos de operação se aplicam apenas a cifras de bloco e apenas a criptografia simétrica. Não tem, não faz sentido se falar em cifra de bloco pra criptografia de fluxo ou pra criptografia assimétrica, tá? Então vamos entender por que que as cifras de bloco, os modos de operação, eles foram necessários. Primeiro vamos entender aqui. Se eu não usar nenhum modo de operação, eu vou ter um mecanismo que a gente chama de Electronic Codebook, tá? Que é esse que está ilustrado aí na sua tela. Ou seja, eu vou pegar um bloco, né? Vou pegar uma chave com o mesmo tamanho do bloco e eu vou aplicar o algoritmo de criptografia gerando um texto claro. Tá certo? Então o que que acontece? Se eu, aí o que eu estou mostrando aqui é o processo de decriptografia. Se eu tiver decriptografando um texto, tá certo? Um ciphertext, um texto cifrado igual ao outro com a mesma chave, é óbvio que ele tem que gerar o mesmo texto claro. Então eu falei bastante isso em sala de aula que a Segunda Guerra Mundial, ela graças a Deus foi ganha pelo bloco capitalista. Por quê? Porque os alemães tinham o hábito de cumprimentar Hitler no início e no final das suas transmissões, o Hei Hitler, o famoso Hei Hitler. E esse tipo de hábito facilitou a descoberta de padrões para os aliados. Tá certo? Então é lógico que esse tipo de criptografia, pelo fato de facilitar a criptoanálise, ela não é adotada. Você sempre que adota um mecanismo simétrico, você adota um modo de operação como, por exemplo, o CBC, que é um dos mais usados ainda, né, atualmente, apesar do CBC ser um modo de operação que possui o efeito de propagação de erro. Tá? Então vamos lá. Primeira parte do CBC, do CIFR Blockchain. Tá? Eu não preciso que vocês decorem esses modelos diferentes, não. Nem que saibam quem propaga erro ou não propaga. Mas eu preciso que você saiba o que significa propagação de erro. Tá legal? Então vamos olhar aqui no caso o CIFR Blockchain. Para evitar o problema da descoberta de padrões, o que é que o CBC faz? Ele usa a saída de uma operação criptológica na entrada da próxima operação. Então, quando eu receber o arquivo, né, os textos cifrados que estão lá em cima, eles vão ser utilizados em dois passos, como vocês podem ver lá em cima. Tanto no primeiro passo, na decriptografia do primeiro bloco, quanto na decriptografia do segundo bloco. Então eu vou ter uma propagação de erro. Cada texto cifrado que for corrompido, né, vai ter o comprometimento não apenas do texto claro desse bloco cifrado, mas também do próximo bloco cifrado. O nome disso é propagação de erro, tá certo? E isso naturalmente pode ser evitado com o uso de modos de operação que não propagam erro, como é o caso do modo counter, né, onde é feito um cálculo, existe um número pseudo aleatório que é combinado entre os nós, né, e você vai usando um incrementador para cada operação de criptografia e decriptografia. Então você não depende do bloco que está sendo recebido, do bloco cifrado que está sendo recebido para obter o próximo bloco em texto claro. Tá ok, pessoal? Bom, então esse aí foi o meu bônus para vocês, né, então tá aí, são 40 minutos apenas, tá tudo aí para vocês, é só vocês fazerem um resuminho com base no que eu falei, usando material de sala de aula, é claro que uma coisa ou outra talvez vocês tenham dúvida, temos aí para tirar essas dúvidas o AVA, tem o meu e-mail, tem as redes sociais, tá certo? E vamos nos preparar bem para poder ter uma nota muito boa aí nessa V1 e nos tranquilizarmos para os próximos eventos de avaliação. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço aí e até a próxima aula. Fiquem com Deus.